Música Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, às graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao Teu infinito amor. Senhor, Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o despenseiro, fiel e prudente. Faz-o, divino modelo, através de Tuas legiões consoladoras, de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. santos espíritos, digno obreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.